Olá pessoal, seja bem-vindo aí do Plata em Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre Jimmy Carter. Aproveita que você já está por aí, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva nas redes sociais, temos aqui no box de informações, aparece também para você lá no final nos cards. E claro, se você puder ajudar apadrinhando o EDCC, nós temos duas opções via PicPay e via Catarse, assim você ajuda a nos estimular para que nós continuemos com esse projeto de divulgação científica e promoção das relações internacionais aqui no Brasil. Lucas Leite começou nesse canal uma espécie de playlist para que a gente fale sobre os nossos animais de estimação e as inspirações políticas que estão por trás deles. Ele começou aqui falando sobre os gatinhos, ele possui quatro gatos, cada um dos gatinhos tem um nome, a gente brinca que são os quatro gatos comunistas, se você perdeu esse vídeo é só verificar aqui no card, a gente vai deixar para vocês listado. E, bom, ele explica nessa playlist um pouco das razões que motivaram a homenagear certas figuras políticas colocando o nome dessas figuras nos bichinhos de estimação. A gente está pegando isso como mote, claro, para ajudar você a saber um pouco mais sobre algumas lideranças, lideranças que em algum momento da história foram importantes. Então, para além dos gatinhos comunistas do Lucas, eu brinco que eu sou da ala mais liberal e hoje eu vou falar sobre Jimmy Carter, que dá nome ao meu cachorro. Inclusive, já falei dele aqui outras vezes, vou deixar uma fotinho aí para vocês, todo mundo conhecendo o Carter, ele está agora próximo de completar sete aninhos. Um ilhas a ápsula, muito bem. E o nome do meu cachorro é Carter. Carter, que é um nome comum nos Estados Unidos e que evidentemente faz com que muita gente seja o presidente Jimmy Carter. Então, se você não sabe um pouco mais sobre o presidente Jimmy Carter, hoje é dia, vamos lá. O presidente Jimmy Carter, inclusive, apareceu recentemente nas manchetes, nas notícias, virou assunto no Twitter, porque o casal Biden, numa viagem pelo sul dos Estados Unidos, fez uma visita ao ex-presidente, à sua esposa, e aí circulou uma foto, que eu vou deixar para vocês também, que inclusive foi tirada com lentes de um tipo específico, que criam distorções de proporção. Então, ficou parecendo que o casal Biden era bem maior do que o casal Carter, né? Foi uma foto que deu o que falar. E aí, isso já nos leva à caracterização, né? É bom lembrar que o presidente Carter, ele é um democrata, que hoje tem 96 anos, é considerado o presidente mais longevo da história dos Estados Unidos. Ele foi, pessoal, o trigésimo nono presidente do país, e ele governou os Estados Unidos entre 1977 e 1981, então, em plena Guerra Fria. Ele veio de uma família de fazendeiros no sul dos Estados Unidos, serviu a marinha e depois entrou na vida política se consolidando, primeiro como senador, depois como governador do estado da Georgia, e aí sim concorrendo à presidência naquele contexto do pós-escândalo Nixon. Ele enfrentou um período crítico como presidente dos Estados Unidos, e o governo dele, que durou só um mandato, quatro anos, foi marcado por uma série de problemas. Inclusive, é daí que vem as razões pelas quais ele não se elegeu. Nos Estados Unidos, vocês sabem, a gente já falou disso aqui outras vezes, é muito comum que os presidentes se reelejam e fiquem no poder por pelo menos oito anos. Mas não foi o caso do Carter. Ele é um dos minoritários, junto do Bush pai e outros, com o Trump, inclusive, que ficaram na Casa Branca só durante quatro anos, muito em função da dificuldade de lidar com as crises que se apresentaram. Ele viveu um período de intensa estagnação econômica e de inflação galopante, o que gerou a ele inúmeras dificuldades de governança. E ele também pegou ali o rescaldo da Guerra do Vietnã, que ainda maculava demais a opinião pública americana. Inclusive, durante o seu governo, é que foram assinados alguns acordos importantes, como os acordos de Camp David, né? Todo mundo que estuda geopolítica e a realidade do Oriente Médio sempre acaba tendo contato com. Então, é desse momento da história. E para além das crises econômicas, ele também enfrentou a crise dos reféns no Irã, que deu o que falar. O segundo choque do petróleo, ali, do final dos anos 70. E a invasão soviética ao Afeganistão. Então, percebam que não teve dia fácil na presidência do Jim Carter. Mas o Jim Carter, apesar das dificuldades como presidente, de um contexto que não favoreceu, ele é um survivor da política americana. E ele ganhou muita importância, principalmente depois que ele saiu do poder. Ele é considerado, depois de ter deixado a presidência, um dos presidentes mais ativos. E ele tem um legado muito importante que se tem realizado desde então. Ele decidiu, depois de deixar a Casa Branca, atuar na defesa dos direitos humanos. E essa virou a grande marca do presidente Carter. Inclusive, ele foi o primeiro presidente a receber o Nobel da Paz, depois de deixar o cargo. E ele mantém, desde então, uma fundação, que é superativa em pelo menos três grandes frentes. Primeiro, na contribuição para a negociação de acordos de paz. Depois, atuando para garantir a lisura e a transparência de processos eleitorais. Então, trabalhando com observadores internacionais em processos eleitorais mundo afora. E, em terceiro lugar, trabalhando na prevenção e erradicação de uma série de doenças em diferentes países. O presidente Jim Carter, Tavelino, mora no estado da Geórgia. E, vira e mexe, é citado como uma dessas figuras que não se restringe apenas ao período em que esteve no poder, mas que continuou atuando e fazendo uso da sua influência, do seu poder político, para promover causas que podem ser consideradas nobres. Então, hoje a gente soube um pouquinho mais sobre Jim Carter, a quem o meu cachorrinho homenageia. Voltaremos com essa playlist para falar sobre outras figuras políticas que, inclusive, serviram de inspiração para dar nome aos nossos bichinhos. E, se você quer saber de outras figuras em particular, biografia, principais obras, enfim, deixa aqui usando a hashtag EDCC Responde. Se você tem um animalzinho de estimação que homenageie alguma figura política, a gente vai gostar de saber também. Quem sabe a gente não traz aí alguns convidados para falar nas próximas edições. É isso aí, galera. Muito obrigada. Até a próxima e tchau! 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 Tchau, tchau.